Eu gosto pra caralho da rapaziada do Cervical, a banda que eu me amarro, os caras gente boa pra caralho. Pô, hoje eu já tive a ajuda aqui do Nico, do Jorge Lucas, do Grande Igor, pô, tá rindo o Jorge Lucas. Mas é uma parada legal, cara, porque assim, é o terceiro vídeo que a gente tá gravando junto, né? E é uma banda que eu respeito muito, gosto dos caras de graça, da banda de graça, o som maneiraço, a mensagem é boa e é rock, isso aí. De fato, é a nova fase do Cervical, ao longo do tempo que eu tenho caminhado com a banda, desde que eu me tornei fotógrafo, é a fase mais expressiva e continuo com as letras verdadeiras e fortes. Tô muito feliz de estar trabalhando junto com a rapaziada, de estar na estrada com todo mundo. Desejo pra rapaziada muita sorte e que continue fazendo mais um bom trabalho, um excelente trabalho que eu, como fã e amigo, gosto muito. Então, espero que todo mundo que assiste Nuvem Negra, primeiro, se ligue na mensagem que a música passa. Eu tenho certeza que vai todo mundo achar sensacional e gostar muito desse novo trabalho. Valeu! Eu acho muito legal esse momento que eu tenho com meu pai, de estar aí tocando, viajando com ele. É uma parada que, pô, é surreal, cara. Eu cresci escutando e vendo meu pai fazendo e eu tenho uma paixão por isso, cara. E... Peraí, corta aí, cara. Corta aí, corta aí. Fala aí, galera. Pô, aqui é a minha segunda participação na gravação de um clipe da banda Cervical. Eu conheci através do meu amigo Júnior aí, então, me chamou pra, me convidou pra ir lá assistir. Eu acabei já entrando já no estúdio de gravação deles. Hoje tô aqui gravando. Tô felizão, cara. Muito bacana. Tá com essa turma muito maneira. Tava acompanhando a gravação de você ver o... Pô, o cara, da onde que ele vai nascer a ideia? Sair da cabeça? Aquilo ali, cara, vamos criar assim, vamos fazer essa... Pô, muito bacana, cara. Eu gostei muito, muito feliz. Agradeço a todos aí. Obrigado pelo convite. Se tiver o próximo aí, me chama. Tô junto. Jorge Luca tá aí, ó. Uh! Metal!